Salve, salve, rapaziada! Beleza, tudo bem com vocês? Tudo de ganho? Bom, pessoal, chegou o grande dia aí de eu estar instalando os facão regulável aqui na transferência do meu Fusca. Pessoal, como vocês podem ver o cenário, hoje está diferente, hoje eu estou aqui na minha garagem, trouxe o Fusca para cá, porque aqui eu vou conseguir mexer melhor para trocar aqui, precisar de ferramenta, fica mais fácil de eu mexer, beleza? Então hoje, pessoal, está aqui o facão regulável da Dominus, tá pessoal? Chegou o grande dia aí de eu estar instalando o facão regulável aqui no meu Fusca, beleza? Lembrando, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário aqui, pessoal, que vai ajudar bastante a comunidade do YouTube aí, recomendar meus vídeos cada vez mais para o pessoal estar se inscrevendo. E assim a gente chega nos 12 mil, beleza? Então é isso aí. É preciso de ferramenta regulável, pessoal, catraca mexicana, manga de eixo deslocada, torre para suspensão. Então, pessoal, entre o contato pessoal da Dominus, está aqui o contato deles, vou deixar aqui, fala com o Rafael, fala que vem pelo canal, que ele vai dar uma atenção aí para vocês, pede um trecinho lá que ele faz o preço da hora para vocês que vem pelo canal, beleza? Então está aí, eu vou fazer o que aqui? Eu vou retirar a roda, pessoal, eu vou estar retirando a roda, tá? O macacinho já está aqui para trabalhar, vou retirar a roda e vamos ver aí como é que vai ser feito, tá? Comprei um pote de graça também, que eu vi um vídeo do Ivan, é, link desse canal parceiro aqui na descrição do vídeo, só ir lá e dar essa força para eles também, tá? E você que quer fazer a instalação aí, não tem ferramenta, não tem coragem de colocar a mão, pessoal, procura o Ivan, tá? O Ivan do canal Bruto79, entra no Instagram dele lá, é, ele faz para vocês o serviço também, compra um preço da hora para vocês aí, beleza? Só falar com ele direto no Instagram lá, catraca mexicano também ele faz a instalação, sacão regulável, encurtamento da suspensão, É, instala a manga de eixo deslocada, é, qualquer picoide aí pessoal do Fusca, ele faz para você lá, beleza? Só entrar em contato com ele, então aqui o que eu vou fazer? Nunca instalei, eu também vi o vídeo do Ivan, como é que faz a instalação e eu vou fazer aqui em casa, beleza? Então é isso aí, já volto com vocês aí, com o Fusca levantado e sem a roda aqui e vamos ver aí como é que vai ser feito, beleza? Bom rapaziada, tá aí ó, já soltei a tampinha daqui, tá? Ela tá aqui solta, eu vou dar uma lavada nela, aproveitar que eu tirei, dar uma lavada nela, tá? Deixar ela aqui de canto, já soltei os parafusos aqui também pessoal, os parafusos 19, tá? Tá tudo ali ó, os três parafusos e o parafuso do amortecedor, beleza? Vou dar um amortecedor lá embaixo, tá? Esse aqui é o do amortecedor e os três aqui eu já soltei pessoal, soltei o daqui ó, o daqui de cima e o de baixo aqui também ó, tudo solto, tá? Agora o que eu vou fazer pessoal? Vou ver se eu consigo aqui com uma, não sei se eu consigo com essa chave, para afastar ele, tá? Vou tentar tirar ele aqui assim ó, dar umas pancadinhas nele, ver se ele vem soltando e tomar cuidado pessoal, para não soltar esse eixo aqui ó, tá? É, que nem a dica do Ivan aí, tá? Sempre cuidado para não soltar esse eixo aqui de dentro, tá? Então vou tomar com o maior cuidado aqui, para não soltar esse eixo aqui, tá? Então vou dar, colocar essa aqui ó, essa chave, vou pegar uma talhadeira ali, acho que vou pegar uma talhadeira que pelo menos tem onde eu bater em cima, tá? E vou tentar soltar esse facão aqui aos poucos. Se ver que vai sair aqui pessoal, dá um jeito de ir batendo aqui, deixando ele dentro e vai soltando aos pouquinhos, bem, beleza? Então é isso aí, já volto com vocês hein, sem esse facão aqui, para estar colocando o facão regulável no lugar, beleza? Bom pessoal, tá aí, retirei o facão, tá? É, o que que eu vou fazer agora? Vou tentar eliminar melhor para vocês aqui pessoal, facão regulável da Dominus, tá pessoal? Link aí do contato do Rafael da Dominus na descrição do vídeo, beleza? Então vou fazer o que agora pessoal? Vou instalar, já dei aquele alívio de peso, olha o tanto de terra que eu tirei daqui pessoal, dessa pecinha aqui ó, tá? Ainda está bastante sujo pessoal, mas um dia eu pego só para lavar isso aqui por baixo. Tirei só o básico aí, só para me fazer a montagem, beleza? Então vou fazer a montagem aqui pessoal, como o Ivan disse aí, no vídeo dele, vou tentar mostrar para vocês aqui ó, ele vai deixar todo desregulado aqui, até onde eu entendi, vou deixar ele desregulado, aqui ó, deixar ele aqui embaixo aqui ó, o que eu entendi foi isso, tá? Então vou fazer isso aqui, que é a recomendação, tá? Beleza, essa parte aqui pessoal ó, ele vai ficar assim ó, eu vou tirar essa daqui que vai ficar mais fácil, para entender, tá? É isso aqui pessoal, ó, o facão eu vou deixar ele regular ele aqui na altura do máximo, tá? Vou colocar ele aqui, aquela outra peça aqui também, tá ó, ele vai ficar aqui no limite dele aqui ó, e aí eu vou colocar a outra peça ali, beleza? Porque aí, quando eu colocar, vai dar regulagem da altura dele, tá? Que aí, depois eu vou encaixar essa outra parte de trás aqui ó, beleza? Ele vai encaixar daqui ó, beleza? Então eu vou fazer aqui, e já volto com vocês aí, com essa parte colocada aqui, beleza? Então é isso aí, segue o plano, vamos ver se vai dar certo aí, beleza pessoal? Se gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações, e deixa nos comentários, o que vocês estão achando? Beleza? Então vou colocar aqui, essa peça aqui, eu vou passar um pouco de graxa nela, aqui também, que futuramente se precisar tirar, fica mais fácil pessoal, me deu muito trabalho aí para tirar a outra antiga, estava bem travado mesmo, enferrujado demais, então me deu muito trabalho para tirar pessoal, quando vocês for tirar, cuidado para não tirar essa aqui, no caso do facão regulável, eu acho que não tem problema se sair e encaixar de novo, tá? É, o meu saiu, tá? Mas aqui ele tinha uma marca aqui ó, eu procurei deixar a marca para cima igual estava, então está aí, colocado no lugar, tá? E agora eu vou colocar o facão regulável e vamos ver aí, como é que vai ficar o próximo passo, beleza? Bom pessoal, está aí ó, o facão está no lugar, tá? Já coloquei aqui, ele está todo desregulado aqui, tá? Está solto, agora eu tenho que fazer o que aqui pessoal? Vou passar essas mangueirinhas aqui para cima, para me encaixar aqui no eixo, tá? Afastar o eixo para trás, ele vai para trás aqui, para encaixar ali e fazer a montagem. Os parafusos 19, parafuso da morcedor, vou colocar esse batentezinho aqui no lugar também, tá? Depois eu coloco ele aqui no lugar, fazer a montagem certinho, beleza? E fazer a montagem dali também pessoal. A borracha, a tampinha, passei uma tinta aqui, dei uma raspada aqui com escovão de ferro e dei uma pintada para colocar a tampinha aqui pessoal, no lugar, beleza? Então já volto com vocês aí, com o facão montado no lugar. O outro lado eu não vou mostrar pessoal, que é o mesmo lado, tá? É o mesmo processo, só que do lado do passageiro, esse aqui é o lado do motorista, beleza? Aí eu volto com vocês aí já com tudo montado. Bom pessoal, mais uma coisa aqui, no facão regulável da Dominus, deixa eu dar uma dica para vocês aí, deixa eu tentar iluminar bem ali, ó. Pessoal, ele vem esse espaçador aqui, ó, para você colocar aqui, ó, tá vendo? Por que que vem esses espaçador, pessoal? E os parafusos também, ó, eles vêm uns parafusos maiores do que os originais. Deixa eu colocar um original do lado aqui, ó, ó, tá vendo? Que ele é menorzinho. Por que que eles mandam o parafuso maior? Tá aí um parafuso além aí, ó, vocês podem ver, tem a medida dele aí, ó, beleza? Então aqui, pessoal, vem o espaçador, por quê? É, tá vendo que tem um regulador aqui, pessoal? Ele tem esse espaço aqui maior, ó, tá vendo? Por causa da regulagem, tá? Então ele vem esse espaço maior. Os parafusos menores não vão pegar no espaço aqui, pessoal. Então ele vem já o espaçador aqui do tamanho certo, tá? E já vem os parafusos maiores para vocês colocarem aí no lugar, beleza? Então tá aqui, ó, vou colocar. O meu tem um parafuso quebrado aqui, pessoal. É, eu vou manter como tava os três parafusos, dois em cima e um embaixo, que aqui é a tampinha, beleza? Então já volto com vocês aí, finalizado, um lado aí do facão regulável da Dominus no meu Fusca, beleza? Tá aí, ó. Bom, pessoal, é isso aí. A altura aí que ficou, ele ainda abaixa mais, pessoal, tá? Aqui na frente tá alto porque eu levantei pra vir aqui, porque senão ia raspar tudo. Mais a altura lá da traseira, pessoal. Ó. Lembra que ainda ficava mostrando? Agora não tem mais. Não é de frente. Tá bagunça aqui, pessoal. Ali é a regulagem, pessoal. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó. Olha lá o parafuso da regulagem. Tá vendo o tanto que tá? Aqui ele tá levantado, pessoal. Ele ainda levanta mais um pouco. Eu não sei se tá certo, tá? Mas eu acho que é isso aí. Se eu baixar o parafuso, pessoal, se eu soltar ele mais aqui, ó. Se eu descer o parafuso, ele vai rebaixar mais. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O outro lado eu vou fazer. Vou terminar. Esse lá de cá. É o mesmo processo do lado de lá, pessoal. Então se inscreva no canal e deixe seu comentário. Deixe seu joinha. Dá muito trabalho pra fazer isso aqui, pessoal. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Acabei de colocar aqui facão regulável da Dominus, tá, pessoal? O contato da Dominus tá aqui, ó. Entra lá, entra em contato com o Rafael. Fala que veio pelo canal, que ele dá uma atenção maior pra vocês aí. Faz um preço bacana, beleza? Então tá lá. Facão regulável, tá? Como eu mostrei pra vocês aí, ele ainda baixa mais. Vou deixar assim por enquanto. Que eu tenho que colocar do outro lado. E aí sim eu acerto a altura depois. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo. Ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos, hein? Fique com Deus. Fui! Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.